Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Estou aqui diretamente de Zurique para vocês. A gente está indo aqui hoje é segunda-feira, pós-natal, e a gente está indo no supermercado agora. Vou filmar para vocês alguns preços. É um supermercado que tem os preços mais em conta aqui. A gente foi em outros dois e eu não filmei, mas eu vou filmar aqui para vocês. A gente está atravessando aqui a rua. Olha, os carros param, mesmo sem sinal. Vou filmar, vou virar a câmera e mostrar aqui para vocês. Olha, isso aqui é perto da casa onde a gente está. Vou tirar um praço aqui, Elias acabou de lembrar. Aí os carros, tudo muito bonitinho, sabe? Tudo muito organizado. Os carros ficam na rua, assim. Não, não tem garagem. Em nenhum lugar tem garagem. A gente está indo a pé, né? Aí tem um mini mercado chamado Dene. A gente está indo a pé porque é bem perto. E a gente preferiu ir a pé para poder conhecer as coisas aqui também. E aqui as pessoas andam muito de bicicleta, andam muito a pé. Está vendo o moço carregando uma sacola? Eles não dão sacola plástica no supermercado. lado. Você tem que levar a sua sacola. E muita construção. Olha só, aqui tem mesmo um lugar que está indo construir alguma coisa. E você encontra aqui gente de todas as nacionalidades. Muito incrível. A gente vai ficar uma semana aqui na Suíça. Na verdade a gente veio, passou o Natal e vai ficar aqui até o Ano Novo. Ali está o supermercado que a gente está indo. Chama Lid. É esse. Ó. É bem grande. A gente traz as sacolas igual falei para vocês. Aqui é o estacionamento. A gente vai entrar agora no supermercado. A gente vai entrar agora no supermercado. Bem-vindos ao supermercado Lid. Olha, a gente está pegando algumas coisas aqui. Vamos pegar. Olha, tem croissant. Tem sonho. Parecendo Marta Rocha. Bola de Berlim. Bola de Berlim que chama. Olha esses. De queijo. A gente vai pegar croissant. É sessenta e nove centos de francos, né? Que fala. A gente mesmo pesa? Não. Ah, tá. Josi também pegou caqui. Que o caqui. Que o caqui chama zitrone. Ah, não. Tá aqui escrito caqui. Zitrone é outra coisa. É aqui embaixo. Caqui chama caqui, né? Zitrone é limão? Ah. A banana. Banana, hein? Banana fala banana mesmo. A maçã. Apple. Essa fruta aqui eu não sei o que é. As frutas aqui são muito bonitas. Olha as uvas. A uva tem esse nome aqui, ó. Trauban. Que são as nossas coisas. Olha ali. Olha aí, amor. Pode passar, Josi. Ah, esse pão aqui. Ele é bem bonito. Olha esse aqui. O pessoal. Olha essa máquina. Ela é muito legal. Não sei se tem ela no Brasil, mas se tiver eu nunca vi. Ela sai o suco de laranja na hora. Sai aqui, ó. Depois se a gente pegar um suco assim, eu vou filmar pra vocês verem. Muita coisa legal. Os presuntos. Olha esses queijos. Queijos pesto e peperoni. Olha os preços. Chegamos aqui na sessão de biscoito. Pera. Chegamos aqui nessa sessão de biscoito. Olha isso. Tem todos os tipos de biscoito. Ah, esse milk aqui a gente já comeu, ó. Ele é bem gostoso. Bem gostoso mesmo. Olha, aqui no supermercado também vende roupa. Principalmente roupa de criança. Olha. Sapatinho de criança. Olha. Roupa de cama. Leg térmica. Porque é muito importante que a gente fique andando aqui. Parece só que a gente tá com calça jeans, mas não. A gente tá com outra calça por baixo. Esse negócio aqui que eu não sei que... Ah, parece que é um modificador, né? Não sei. Ah, olha. Elias, vem ver. Um nebulizador. A gente gosta muito disso lá no Brasil. Esse ferro. Parece um que eu comprei aqui, mas o nosso é da Philips. Ah, esse lado aqui é mais roupa de adulto, ó. Pijamas. Blusa de frio. Ali o negócio de esquentar a água. Parece, ó. De fazer espuma em café, na verdade. Aqui os balsam... Parece que é azeite balsâmico. Olha esse aqui de chocolate. Que show. Olha os livros. Olha, ele tá dando um aviso no supermercado. Olha que lindo. Olha os brinquedos. Olha que lindo. Olha os brinquedos. café. Café. Sorvete. Fica. 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 o bolo já olha olha as roupas, vende roupa assim também deixa eu ver, não tem nada tem essa calça aqui, mas o tamanho é grande olha a roupa de natal vamos ver quanto está 9 francos 10 francos essa camisa de natal é um suéter de natal ah, que coisa de cabelo espera ah, Josi eu quero um negócio aqui que eu vi lá no seu banheiro eu usei um coisa dessa marca aqui um óleo foi aqui que você comprou? ele é muito bom ó, eu estava conversando com minha prima porque tem um reparador de pontas que ela usa dessa marca aqui, ó SIEM não sei como é que fala que é muito bom eu usei lá na casa dela eu vou comprar um tá vendo? tem muita marca que a gente não conhece que não vende no Brasil esse fio dental aqui também tem lá na casa dela olha as escovas de dente são todas de uma marca diferente da nossa ah, coisa de nariz, ó vende assim no supermercado pra gente só vende na farmácia os cremes dental Listerine Listerine a gente tem no Brasil vê se a aqui começa a Aerofit proteína ômega 3 isso aqui parece que é coisa de beber, ó parece que é papinha de beber por ali é coisa de beber fralda ó, e as pessoas que são mamães podem falar o preço da fralda lembrando que esse preço não é em real, gente esse preço é em franco tudo que vocês virem de preço lembra que é em franco não é não é real aqui mais sorvete aqui, ó salmão camarão é camarão, né é, tem o mini tem o o mini e o pequeno ah fiche aqueles coisa empanado que vende no Brasil gente, e aqui no supermercado não tem banheiro igual a gente tem no Brasil que pode usar o banheiro aqui é restrito para os funcionários se a gente queria usar aqui e não pode ó, vou filmar aqui o que a gente comprou nesse supermercado esse pãozinho aqui, ó ele é muito gostoso vontade de comprar ó, tá com desconto é, vontade de comprar para levar para o Brasil comprou o caqui o café um pacote de batata frita queijo aqui embaixo leite refri zero esse aqui pilha pilha que é muito caro gente, muito caro achei muito caro uva verde croissant e iogurte acho que foi isso o que mais vou estar trazendo ali também os produtos de limpeza para deixar a casa limpinha e cheirosa olha aí e vamos falar para vocês quanto deu essa compra aqui toda olha nessa parte de tempero aqui tem uma marca que a gente conhece muito no Brasil que é o Kino que é para eu acho que é o mesmo do Brasil isso aqui é embalagem só que aqui, ó no Brasil a gente tem desse logo aqui Kino muita coisa uma seção toda da Kino os azeites olha vindo para a área de bebida ah essa bebida aqui Marcelo e Joyce vocês lembram levei para vocês Martini aperol esse essa bebida aqui ó tá 12 e 89 francos essa bebida é típica na Itália tem ela grandona olha os vinhos humm gente olha 2,99 um vinho falo que esse vinho deve ser mó gostoso muito barato olha os leites tem leite de ah não pensei que era de vidro mas não é de vidro é de garrafa plástica mesmo é o Elias tá falando ali gente que aqui não tem Pepsi nesse supermercado nesse Lid tem Coca Zero tem esse outro refrigerante ali que eu não sei Rivela Red Bull Red Bull é 55 cents cada né com 6 dá 8 e 89 tem esse outro energético aqui que ele é mais barato que o Red Bull mas aqui não vende Pepsi e beleza agora ele tá viciado numa Pepsi é Pepsi Black só vende Coca mas meu conselho é que vocês não tomem refrigerante a da Infanta ah e o mais legal aqui é que tem uns caixas que você mesmo passa suas compras não tem caixa entendeu aí você vai colocando as coisas e vai passando não precisa de atendente tem caixa com atendente tá vendo lá mas você mesmo pode passar suas compras é tipo assim país de primeiro mundo real olha essa besteira aqui esse saquinho olha o tamanho disso que louco o tamanho desse salgadinho Deus é mais ah vende coisa de cabelo aqui ó escova bateria ah ovinhos de natal na verdade é sino não é ovo aqui ó os brunch acho que é brunch que fala gente se eu falei errado desculpa Josi pegou lixia a gente saiu do supermercado a compra deu 74 francos 74 ou 75 74 francos a moça amassou a notinha então nem deu pra poder mostrar pra vocês mas eu peguei mais coisa peguei mais refrigerante não foi só essas coisas que tá aí no vídeo e agora no caminho pra casa a gente acabou de ver aqui um museu cadê museu da Apple eu vou filmar pra mostrar pra vocês desde quando Elias que tem aqui desde 2001 peraí que eu vou mostrar pera tá olha só Apple Center Science é uma loja de suporte da Apple suporte autorizado isso no Brasil a gente fala autorizada ó tem esse aqui parecendo um videogame CD Power CD mas não é videogame é olha esse computador antigo demais aqui é praticamente na nossa rua olha os minigame que a gente falava de joguinhos olha aqui o videogame a manete antigona que legal que legal é esse aqui é nintendo isso mesmo olha os mac gente olha esses carros e aqui é uma curiosidade sobre o lugar que você não vê carro antigo carro velho igual a gente no Brasil fica com um carro sei lá 10 anos aqui as pessoas trocam muito rápido de carro e todos os carros muito potentes sabe talvez pode até ser um carro uma BMW você pode até ver um carro mais antigo mas é só carrão assim carro que tem alta de alta velocidade mas muito olha as crianças Audi Mercedes Porsche você não vê quase não vê Volkswagen vê Fiat esse aqui é da Ford esse é mais antigo a gente está falando mas a maioria claro que você vai ver carro mais antigo mas a maioria dos carros são carros novos e muitos modelos que não são vendidos no Brasil olha o formato das casas bem diferente a volta para casa tem muitas curiosidades olha só a criança voltando da escola sozinha e um posto de gasolina que não tem frentista você mesmo abastece tá vendo não vai ter frentista é uma coisa muito típica do Brasil não tem frentista em outro olha tem um moço vindo correndo aqui fazendo o exercício dele não tem frentista em outros países as pessoas voltando do trabalho aqui gente são 4 horas da tarde como a gente está no inverno escurece muito 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 cedo não escurece tarde então tem que aproveitar tem que acordar cedo para fazer as coisas antes das 4 da tarde porque depois das 4 da tarde chove chove não mentira escurece às vezes chove também mas na verdade escurece olha está fechando ali a guarita não sei como fala isso em alemão mas fechando a passagem porque vai passar o suc vamos ver vamos esperar deu sinal ele fica apitando e aí tem que tem que aguardar olha aí ele vai passar tem uma moça ali já esperando começou a fazer bastante frio agora e chover está chovendo bem fraquinho uma lanchonete vamos esperar ele está parado ali está vendo que está escrito não dá para ver direito mas está escrito Zurich Zurich HB ah ele vai passar olha é esse laranja uhul passando aí levantando e agora todo mundo pode passar é muito incrível gente é assim é uma organização que você não tem noção de como é organizado as coisas aqui dá vontade de não ir embora mais de ficar por aqui olha o moço vindo de bicicleta igual eu falei é muito normal as pessoas irem trabalhar de bicicleta fazerem as coisas meu primeiro exército trabalho de bicicleta as pessoas evitam e todo mundo cuida muito da saúde oi amor ah tá olha isso fonte de água você pode beber dessa água eu não vou colocar a mão porque eu tô com luva mas é muito limpinho a gente vai passar perto de um rio quando a gente vai passeando aqui não agora que a gente já tá chegando quase em casa mas a gente passa perto de um rio vambora a gente vai aí os carros param sabe não tem sinal e os carros param pra gente passar é outra realidade cuidado outra realidade todo mundo de bicicleta olha aí os carros que eu falei tá vendo carros novos modelos diferentes gente se vocês gostaram do vídeo não esquece de deixar o like se inscrever no canal porque esse só é o primeiro vídeo daqui da Suíça eu vou mostrar muita coisa legal não esquece um beijo até o próximo vídeo Tügiu topoly tonto 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 tonto